Um dos lugares mais extraordinários do mundo e que fica aqui no Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar um roteiro completo pelos lençóis maranhenses. E aí, viajante, tudo bem? Eu sou o Felipe e esse é o canal do Mapa de Viajante. Alguns anos atrás eu viajei para os lençóis e eu gravei alguns vídeos aqui para o canal mostrando o nosso roteiro nas cidades base, ali nas principais cidades que ficam próximas dos lençóis, que são Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. Mas eu fiquei devendo um vídeo completo aí do nosso roteiro pelos lençóis. Então hoje chegou o dia de eu pagar essa dívida e aqui vai um vídeo completíssimo com todas as dicas para você organizar sua viagem para os lençóis maranhenses. E eu já estou soltando esse vídeo agora no final do ano, que é justamente para pegar o pessoal que está pesquisando aí quando ir para os lençóis maranhenses, acha que o verão é uma boa época para ir. E não, essa época não é uma época boa para ir para os lençóis maranhenses. Os lençóis, eles são formados por lagoas de água doce da chuva. E o período de chuva, ele vai de janeiro a maio. Então nesse período, não é legal de ir justamente porque está chovendo muito e as lagoas estão enchendo. Entre junho e setembro é quando você pega as lagoas cheias e a chuva já diminuiu bastante. Inclusive agosto e setembro são meses com pouquíssima chuva. Então esse é o período ideal para você ir ver os lençóis maranhenses. A partir de setembro, as lagoas começam a secar. Nem todas secam, você ainda consegue ter acesso a algumas lagoas perenes, mas aquele visual das dunas intermináveis com as lagoas começa a ficar um pouquinho diferente até chegar aos meses de novembro e dezembro, que é quando a maioria das lagoas já secaram bastante. Sobre as temperaturas, essa sim não muda o ano inteiro. É um clima muito agradável. Entre 25 e 32 graus sempre tem um ventinho, então mesmo nos dias mais quentes bate uma brisa que refresca bastante. E o melhor de tudo é a temperatura da água das lagoas, que fica entre 27 e 29 graus. Para você chegar nos lençóis, você precisa primeiro voar para São Luís, que é a capital do Maranhão, e de lá percorrer os 260 quilômetros de estrada que separa São Luís de barreirinhas. Quando eu fui, a estrada estava em péssimo estado, ao ponto que o nosso motorista tinha que ficar desviando, indo na contramão para poder fugir dos buracos. Eu sei que eles vivem recapiando aquela estrada, mas eu já vi outras pessoas viajando mais recentemente e também reclamando que a estrada estava em péssimo estado. O ideal é você tentar chegar bem cedinho em São Luís. Eu sei que isso implica numa logística bem complicada, porque a maioria das pessoas vai ter que fazer escala em algum lugar até chegar em São Luís, mas quanto antes você chegar, você consegue pegar o transfer no mesmo dia para barreirinhas. Caso contrário, você vai ter que ir ou no dia seguinte, ou então você vai ter que pegar a estrada à noite, que eu não indico muito, principalmente se você for dirigir. Nós optamos por contratar um transfer para levar a gente. São 3 horas e 45, 4 horas mais ou menos de viagem. Por que a gente fez isso? Porque, na minha opinião, não faz muito sentido alugar um carro para esse tipo de viagem. As atividades lá em barreirinhas e nas outras bases dos lençóis, tudo feito com jardineiro ou 4x4. O carro vai ficar parado praticamente o tempo inteiro. Outra opção, além de alugar carro ou contratar um transfer, é pegar um ônibus. Tem duas empresas que fazem essa rota aí vários horários por dia. Leva um pouquinho mais de tempo, 5, 6 horas, mais ou menos de duração, mas é uma opção mais barata também. Outra opção de roteiro e de logística é se você quiser fazer a rota das emoções que contempla aí Jericoacoara, o norte do Ceará, o delta do Parnaíba e os lençóis maranhenses. Aí, nesse caso, você tem que chegar por Jericoacoara e fazer esse trajeto de carro e chegar até Barreirinhas. É um trajeto que é mais extenso, que são pouco mais de 6 horas de duração. Nesse caso, você vai montar um roteiro que vai incluir outras paradas. Você vai dividir essas 6 horas, provavelmente, em vários dias. Mas esse é o assunto aí para um outro vídeo e um outro roteiro. E uma dica importante, não se confunda. Barreirinhas tem um aeroporto e ele chegou a ter alguns voos pela Azul que conectavam com São Luís e até com outras cidades ali da Rota das Emoções. Mas esse voo, ele não está acontecendo. Pelo menos hoje, não tem essa disponibilidade. Então, apesar de ter um aeroporto, que é justamente de onde saem alguns passeios de avião ali pelos lençóis, não tem voos comerciais para a gente chegar lá. O que seria muito bom, por sinal, e pouparia muito tempo aí durante a viagem, mas, quem sabe, no futuro. As principais bases para você ficar hospedado nos lençóis são Barreirinhas, Atins e Santo Amar. Isso é importante saber, porque se você quiser fazer um roteiro realmente completo pelos lençóis, você vai ter que passar por esses 3 lugares. Barreirinhas é a maior cidade, é que tem mais estrutura, tem várias opções de pousadas. É uma cidade que fica à margem ali do Rio Preguiças. Então, além dos hotéis no centrinho da cidade, que inclusive foi o que a gente optou, tem vários resorts, várias pousadas que ficam nas margens do rio também. Então, são pousadas um pouquinho mais caras e mais afastadas. Então, é um lugar que tem uma variedade grande de opções de hospedagem. Já Atins é uma vila pequenininha, com ruas de areia. Ela tem se desenvolvido aí nos últimos anos, tem muitas pousadas novas surgindo a cada ano, mas ainda é um lugar de difícil acesso e com uma estrutura bem limitada. A Atins é muito famosa pela prática do kitesurf, que inclusive eu ainda não fui fazer, eu aprendi kite depois de ter ido para os lençóis, mas se tudo der certo esse ano, eu vou voltar para lá. Principalmente aí no segundo semestre, que é época de ventos fortes mesmo, que são bons para o kite, acaba virando o point do kitesurf. E Santo Amaro já é uma vila que fica do lado oposto do parque, do lado oposto de Atins, e também é uma vila que tem um acesso muito fácil às dunas e às lagoas. A gente começou o nosso roteiro por Barreirinhas. A gente ficou quatro noites lá, então foram três dias inteiros de atividade. No primeiro dia, eu já indico fazer os dois principais passeios para conhecer as lagoas, que é a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita. Todos esses passeios são feitos de jardineiro, está incluso o transporte do hotel, do centrinho de Barreirinhas, até as dunas. Eu sugiro fazer a Lagoa Azul pela manhã e a Lagoa Bonita na parte da tarde, porque aí você ainda pega o pôr do sol da Lagoa Bonita, que é algo espetacular mesmo, vale muito a pena. No passeio da Lagoa Bonita, você precisa, para chegar nas dunas, escalar uma duna um pouquinho íngreme, tem uma cordinha ali para ajudar. É um pouquinho puxado, mas vai por mim, pode subir, que vale muito a pena. No segundo dia, você pode reservar para explorar o Rio Preguiças. A gente contratou um barquinho para levar a gente até a comunidade Itapuio, onde tem a Casa da Farinha. É um lugar bem interessante, eles explicam ali como fazer a farinha. E também é um lugar que você pode passar o dia ali na beira do rio, você pode aproveitar e já começar a experimentar a comida local, que é muito boa, por sinal. É uma atividade de meio turno, então aí na parte da tarde, a gente alugou um caiaque e fez um passeio de caiaque ali pelo Rio Preguiças e que a gente descobriu que daria para chegar de caiaque também na Casa da Farinha. Então, se você quiser fazer a atividade de caiaque, você pode até contratar o caiaque o dia inteiro, remando até a Casa da Farinha e depois voltar, se tiver pique. A gente programou para pegar o pôr do sol justamente no período em que a gente estivesse voltando para a barreirinha de caiaque e a gente pôde assistir o pôr do sol ali do Rio Preguiças também foi bem legal. No terceiro dia, a gente fez o Boyacross da Cardosa, que é no Rio Formigas. É outra atividade de meio período, foi bem divertido e bem tranquilo de fazer também. O Rio onde é feito o passeio, ele fica a uns 20 minutos de carro, mais ou menos, de barreirinhas, mas o transporte de ida e volta do hotel também está incluso. Se você não quiser fazer o caiaque ou não quiser fazer o Boyacross ou quiser combinar o caiaque, como eu comentei, com a visita à Casa da Farinha, você pode tentar combinar essas três atividades que eu falei aí num único dia e aí sobra um dia no seu roteiro que você pode incluir aí outra atividade. Em barreirinhas, além dessas atividades que eu comentei, tem o circuito da Lagoa Esperança, que é uma lagoa que geralmente na alta temporada ela não é visitada porque ela está muito cheia. Ela acaba entrando na rota do turismo quando as outras lagoas vão secando e eles começam a fazer a visita na Lagoa da Esperança. E tem também o sobrevoo pelos lençóis maranhenses, que deve ser uma experiência surreal. Tem as imagens do drone aí, já dá para ver quanto é bonito, é uma visão totalmente diferente do que a gente vê da Terra. Se você tem disponibilidade aí, é bem interessante você considerar fazer sobrevoo. Outra atividade imperdível nos lençóis é fazer o passeio de voadeira pelo rio Preguiças, que passa por Vassouras, Mandacaru e Caburé. Se você não for ficar em Atins, eu indico contratar esse passeio fazendo um dia normal aí do seu roteiro, ele vai até Caburé e depois ele volta para Barreirinhas. No nosso caso, o que a gente fez? A gente contratou o passeio e a gente negociou com a agência para, ao invés da gente ter que voltar para Barreirinha, eles deixarem a gente em Atins, porque é mais ou menos caminho. A gente percorre o rio Preguiças até chegar em Caburé e de Caburé para Atins está bem pertinho. A gente levou todas as nossas coisas, então é importante, se você quiser fazer isso, você combinar com a agência e não levar muita coisa também. A gente levou as nossas malas, as nossas mochilas e a gente ficou em Atins ao terminar esse passeio. A atividade em si é bem legal, você conhece Vassouras, que tem os pequenos lençóis, depois você visita Caburé, que tem o farol, você pode tomar uma caipirinha ali na beira do rio e finaliza parando na Praia de Caburé, onde você almoça, pode ficar descansando também. Tá gostando do roteiro até aqui? Então curte o vídeo e se inscreve no canal para acompanhar os outros vídeos que eu posto semanalmente aqui e segue o Mapa de Viajante no Instagram para acompanhar as nossas viagens em tempo real. Então chegando em Atins, a gente desce no porto, se é que dá para se chamar de porto, a gente desce na prainha ali que tem chegando em Atins. Você pode contratar alguém para levar a sua mala até a sua pousada, geralmente fica alguém de buggy ou 4x4 ali para fazer esse serviço e como eu falei, são ruas de areia. Se você tiver com mala de rodinha, é fundamental você pegar alguém para levar a sua mala até o seu hotel, senão você vai passar bastante trabalho. Também dá para chegar em Atins contratando uma jardineira ou 4x4 que sai de barreirinhas, mas tem que saber que o trajeto é em areia e terra batida. Então vai sacudindo aí durante uns 40 minutos, eu particularmente acho que não vale muito a pena, achei muito mais divertido ir de barquinho e de balsa mesmo. E a de Atins que parte também o trekking que atravessa os lençóis maranhenses, que faz Atins Santo Amaro passando por dentro do parque. Deve ser uma experiência também espetacular, estar nos nossos planos aí, voltar agora esse ano para fazer o trekking. É uma atividade aí que tem uma duração entre duas e quatro noites e você vai percorrendo as dunas e lagoas e dormindo nas comunidades que tem dentro do parque. Chegando cedo em Atins, ainda dá tempo de fazer um passeio de barco para ver a revoada dos guarás durante o pôr do sol. A gente conseguiu fazer isso no dia que a gente chegou. E no dia seguinte a gente fez a principal atividade ali que é o tour chamado Canto de Atins. A gente viu de novo lagoas lindíssimas com água esverdeada. É um dia perfeito tomando banho de água doce quentinha. Como a gente ficou três noites em Atins, no nosso terceiro dia ali na vila a gente contratou um barqueiro para levar a gente até a praia de Caburé. É uma praia que não tem nada. Só tem um restaurantezinho ali à beira da praia. Tem que chegar cedo para reservar o almoço. E aí você passa o dia ali na praia. Foi bem divertido. Além da praia de Cuba, você também pode voltar para a praia de Caburé que é a última praia ali do passeio da voadeira mas que também é um lugar legal ali para ficar e passar o dia. Você pode fazer passeio de quadriciclo por lá. E para voltar de Atins para Barreirinhas a gente voltou de barco. Tem uma balsa que sai às sete da manhã e faz o percurso de volta no Rio Preguiças até chegar em Barreirinhas. E ali de lá a gente contratou um carro para levar a gente para Santo Amaro. Existem algumas vans que fazem esse trajeto Barreirinhas-Santo Amaro para os moradores locais mesmo mas a gente preferiu contratar um transfer porque a gente queria chegar o mais cedo possível para dar tempo de aproveitar a tarde e fazer uma outra atividade ali em Santo Amaro. Santo Amaro também é uma vila que tem crescido com o tempo. a estrada que liga a rodovia principal a Santo Amaro foi asfaltada há alguns anos atrás e em 2021 eles finalizaram a construção de uma ponte que permite chegar na vila de Santo Amaro de carro de passeio normal. Até 2021 tinha que parar no estacionamento um pouco afastado da cidade e contratar uma jardineira ou um 4x4 para te levar para a pousada. Mas é importante saber que ainda existem pousadas em Santo Amaro em que o acesso é só de 4x4 ao jardineiro. Então quando for reservar o hotel pesquisa antes ou pergunta para a própria hospedagem para não ser pego de surpresa. Eu estou falando aqui sobre vans e o transporte privativo eu sei que é bastante informação mas depois se você quiser consultar com mais detalhes eu vou deixar todos os links telefones e informações desses meios de transporte só você ler esse QR Code ele vai te levar para o post do blog que tem o roteiro completo dos lençóis e também vão ter todas as informações dos transportes para você poder organizar a sua viagem. E lembrando que se você precisar de ajuda para organizar o seu roteiro eu ofereço serviços de roteiro personalizado e também de consultoria é só ler esse QR Code aqui coloca o seu nome telefone e e-mail que aí eu entro em contato com você depois para ver como que eu posso te ajudar. E chegando cedo em Santo Amaro a gente ainda teve tempo de fazer uma atividade na parte da tarde que foi o passeio até a Lagoa das Emendadas. Esse para mim foi sem dúvida nenhuma o melhor passeio de toda a nossa viagem pelos lençóis maranhenses. É uma atividade um pouco mais extensa são quatro horas de caminhada pelas dunas mas a maioria do percurso você vai caminhando pela margem das lagoas. Tem alguns trechos que a gente teve que subir em dunas de areia fofa mas a maior parte você vai caminhando pela margem das lagoas é bem tranquilo e é um visual realmente espetacular. É difícil de explicar eu sei que eu tenho as imagens aí o drone ajuda bastante também mas só estando lá para ter uma noção da dimensão do que são aquelas dunas aquelas lagoas sem fim. E para fechar com chave de ouro ainda na volta a gente assistiu o pôr do sol de dentro do parque tem esse visual impressionante do pôr do sol e depois que o sol se põe a gente ainda viu as estrelas surgindo no céu foi realmente uma atividade inesquecível. Mais uma atividade bem legal que parte de Santo Amaro é o Circuito Betânia é uma atividade de dia inteiro e o legal é que ela inclui um passeio de barquinho até uma das comunidades dentro do parque que é onde a gente almoça e claro que tem muita lagoa de água cristalina durante toda a atividade fechando o dia com mais um pôr do sol dos lençóis. E falando em pôr do sol você já deve ter notado que muitos dos passeios terminam com o pôr do sol e eu posso afirmar sem sombra de dúvida que o pôr do sol dos lençóis maranhenses é um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. No último dia em Santo Amaro a gente se despediu dos lençóis conhecendo mais uma comunidade chamada Rancho das Américas onde fica a Lagoa das Américas. Tem mais circuitos para fazer ali por Santo Amaro tem o Circuito das Garivotas o Circuito das Andorinhas não dá para passar até mais um dia por lá mas a gente ficou dois dias inteiros em Santo Amaro e depois a gente voltou para São Luís. Em São Luís a gente passou duas noites deu tempo de fazer um City Tour para conhecer a cidade é uma cidade também muito rica culturalmente gastronomicamente tem muita comida boa então vale a pena ali pegar pelo menos um dia para conhecer um pouquinho o centro visitar alguns museus além do City Tour a gente visitou o Mercado das Tulhas o Museu do Reg o Museu da Gastronomia e a Casa do Tambor de Crioulo e por hoje é isso a gente espero que tenha gostado desse roteiro finalmente saiu o roteiro dos Lençóis Maranhenses se tiver alguma dúvida pode colocar aí nos comentários curte se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto semanalmente tem um vídeo novo e segue o Mapa de Viajantes também no Instagram para acompanhar nossas viagens em tempo real até mais